Hoje tenho tempo, tenho todo o tempo do mundo, para pensar em nós, para pensar em ti, em mim, e em todas as pequenas coisas que fizemos, que até agora não entendo, porque te amo, te amo e como te quero. Me deito nas nossas manhãs, e sinto o calor de nossos corpos juntos, formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer. Recordo essas imagens cheias de carícias e sussurros. Quanto sinto, quanto te quero. Tudo se acabou, tudo se acabou, como tudo acaba, quase sem querer. É igual o rio que se perde no mar. Não, não, foi culpa tão minha. Por causa desse bom orgulho, perdemos mil coisas boas. Mil coisas boas. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo. E quanto mais peço, mais te adoro e te desejo. Tudo porque te amo. Te quero. Como te quero. Como te quero. O que me dá pra falar. O que? O que? O que? Como te quero. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei como e porquê tudo aquilo aconteceu. Conversei muito comigo e cheguei à conclusão que eu não disse muitas coisas porque pensei que não podia falar. O adeus é uma palavra tão triste. Hoje eu só queria ser feito de amor para merecer você. Às vezes erra até quando acertar. Enquanto você, você faz de cada minuto momentos inesquecíveis. E hoje? Hoje você está mais bonita que nunca. É muito difícil encontrar palavras. Olhe nos meus olhos e veja como o meu amor é grande. Só vendeu para me envelhecer. Mas quero recomeçar sabendo de você feliz. Eu quero ver você feliz. Sem guardar pequenos detalhes. Sem sofrer com perguntas que seus pensamentos nem conseguem responder. Porque o que mais me importa agora é ver você viver. Eu quero ver você. Vida, vida, dívida, devida e dividida, duas vidas, duas metades, entre as extremidades, um caminho, eternidade, a estrada é perigosa, o ar e o cinza é tudo, o pote de um almeio está quebrado e amado, a estrada é perigosa, o pote de um almeio está quebrado e amado, o pote de um almeio está quebrado e amado, 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 am Vida, vida que separa os caminhos, as aves dos ninhos, as noites dos dias, os lagos dos negros. Vida, vida que separa os caminhos, as noites dos negros. As noites, perdidos, errantes, tão perto e distantes, tão juntos e frios, tão loucos e juntos no seu desmarinho. Eu já morri tantas vezes, e tantas a renasci para viver, mas as vezes penso que vivo, porque não sei mais morrer. Se você ver em minha vida, você não sabe que eu... Neste céu, onde passam as nuvens que caem sobre o mar. Parecem muitos lenços brancos saudando nosso amor. Meu Deus, como te amo. É impossível haver tanto amor e tanta felicidade. E, no entanto, existe o que posso querer mais. Beijar teus lábios. Abraçar teus braços. Apertar teu todo. Reviver teus gestos. Meu Deus, como te amo. Meu Deus, como te amo. Apagar teu choro. Acender teu riso. Dormir teu sonho. Acordar teu corpo. Meu Deus, como te amo. É impossível haver tanto amor e tanta felicidade. O que posso querer mais? Escutar teu mudo. Murmurar teus gritos. Temperar teus beijos. Semear teus frutos. Meu Deus, como te amo. E este amor existe. O que posso querer mais? Assumir teus dias. Perdoar teus erros. E pedir por Deus que este amor em chama não se apague nunca. Pra durar pra sempre. Meu Deus, como te amo. É impossível haver tanto amor e tanta felicidade. que o que é 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 o que é. E o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Hoje senti raiva do mundo Depois senti raiva de ter sentido Condenei você Culpei você Mas não procurei saber dos meus defeitos E são tão perfeitos Que até as minhas virtudes são defeituosas Hoje eu vi as pessoas que cantam sem querer Que bebem sem querer Que riem sem querer Que não choram para não estragarem a cara Acho que todos nós temos um pouco de tudo isso Mas o melhor É sair fora da mentira Amei Amo E agora estou só Arrependido de só querer Dei tão pouco a você Pensando que estava dando muito Você pode pensar que eu não tomava conhecimento De tudo que se passava por você Foi um erro seu e meu Não fomos bastante inteligentes para ir até o fundo Porque o fundo é o final E todos temos medo do final As pessoas que vivem Amam sem querer Ganham sem querer Não ambicionam Desejam Sentem Vamos esquecer os ferimentos Que não chegaram a cicatrizes Vamos sorrir Chorar Gozar Gozar Sentia Xingar Andar livres De braços abertos Aproveitar todos os momentos que não passamos Todos os desejos que não sentimos Gritar Gritar Porque a vida é um grito Quero gritar Que amo Que amei Que amarei você Intensamente Deixe-me beijá-la Quero amar até o fundo Sem ter medo Não existe fim Nós é que acabamos Se um dia iremos acabar Vamos acabar juntos Que amei Se um dia Deixe-me beijá-la Me tortura o arrependimento que sinto quando penso em todas aquelas horas perdidas. Quantos olhares, muitos sorrisos, tantos silêncios. Pensam bem, foi uma vida. É incrível que se possa estar tão perto da felicidade e não perceber absolutamente nada. Eu sabia que procurava alguma coisa. Mas o que é isso? Como se pode ser tão cego? E você estava lá o tempo todo. Não havia distância. Era só estender minha mão. Agora fico imaginando se talvez a culpa não foi também morrindo sua. Você sorria com seus olhos. Um leve sorriso de assentimento da verdade. Mas seus lábios silenciavam. Sua voz nada me dizia. Você sempre soube quando me amava e pacientemente esperou. Apenas dando uma oportunidade para conhecer meu próprio coração. E finalmente nele encontrar meus verdadeiros sentimentos. Mas eu, a palavra de ódio, nada percebia. Você cansou com razão. Não me esperou mais. Hoje é tarde. Estendo minhas mãos e nada mais encontro. Tudo vazio. Tudo vazio para mim. Agora eu sei que te amo. E numa última tentativa. Me ofereço a você. já. Pela primeira vez em minha vida. Rezei. E descobri o quanto andei desacompanhado da fé. Pensando que o amor era como eu sentia, errei. E acreditando estar certo, perdi. Felicidade. Felicidade já não me acompanha há muito tempo. Desde o dia em que você se foi. Hoje sou o resto das coisas que me enganei sem saber. Mas ainda tenho tempo para recuperar e corrigir todos os meus defeitos. Quero que você saiba que sofro a cada dia. E que sinta sua presença nas pequenas coisas que você deixou. Eu tinha um mundo só meu. E o egoísmo foi mais forte que a razão. E agora? Agora é o passado que está presente. Cheio dos erros que não sabia estar errando. Foi minha culpa, eu sei. Mas eu lhe asseguro Que os erros e a insegurança que tomaram conta de mim Cairão de joelhos diante de você. Estou nascendo novamente. Pode acreditar Que eu só quero sentir como você sente. Sem limites. Com toda a minha vontade de querer. Mas esse sofrimento que existe Tem de acabar. Vai acabar. Porque vou amar como você sempre quis. Sabe Existe dentro de mim Um amor insatisfeito E um desejo de mudar Mudar Para ser seu a todo instante Ser do jeito que você quiser Da maneira que você quiser Eu já não posso ver você sofrer Não quero ver você viver Apenas um amor qualquer Apenas um amor qualquer Apenas um amor É um desejo de mudar Apenas um фátima É um desejo de mudar Para que dizer adeus agora, depois de termos construído tudo, tantos anos, suas coisas, minhas coisas, nossos momentos, muito amor, demais, demais. Por que vamos destruir tudo isso? Haverá sempre uma coisa que você esqueceu e, zangada, você virá buscar, levando sempre um pedaço do nosso amor. Para que dizer adeus agora, se você vai voltar sempre, de nariz arrebitada, carregando um orgulho, como se fosse uma segurança de suas atitudes? Desconfiança? Ciúme? Até parece que é tudo verdade, como se eu não conhecesse você. Para que dizer adeus agora, se cada coisa que você levar terá um pouco de mim? Vá! Porque você vai me carregar aos poucos. Leva! Leva! Que você está levando coisas suas. Minhas. Nossas. Leva minha presença e minha lembrança. O vazio me basta. Porque tem o silêncio como companhia. Você percebe que tudo que você está levando são coisas vazias. Sem vida, sem amor, sem paixão, sem nada. Mas quando o silêncio me falar, e o nada preencher o seu vazio, você virá o meu encontro. Porque a fuga é o desencontro que se encontra com você. Para que dizer adeus agora? Se essa é a maneira mais difícil de dizer. Para que? Para que? Para que? Para que és essa pode? Deixei. Boa,... ��a... Que tupenda? Se leve o mar... Lesenios foram as famílias que têm encore. Dêixei. Glória te buscar. Te cuente. Para te dar todo o meu amor. Preciso te dizer todas as coisas que existem dentro de mim. Porque tem que ser assim. Somos duas vidas. Hoje tão distantes. Por que não, amantes? Deixa, 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 deixa. Vou cobrir teu corpo, ser teu abrigo, ser teu amigo. Vou te libertar. Ser tua fraqueza, ser tua certeza de querer ficar. Quero nos teus braços seguir teu caminho e não ser sozinho para me encontrar. Quero ser teus olhos, te seguir de perto e fazer bem certo o teu caminhar. Deixa, 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 deixa. Quero ser teus lábios, ser o teu desejo. Quero ser um beijo só para te beijar. Eu te amo tanto que já não escuto esse grito louco que ficou em mim. Sou tanta vontade que a minha verdade já não mais existe. E isso é tão ruim. Quero te dar tudo e no teu corpo mudo, ser alegre e triste. Tem que ser assim. Somos duas vidas sem a despedida, nesse amor sem fim. Deixa, deixa que amanheça e tudo aconteça, sem ter que dizer. Deixa eu te entender. Deixa. Deixa eu não deixar de te querer. Deixa. 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 Neste mundo confuso Onde as pessoas parecem cada dia mais afastadas umas das outras Onde o amor é vendido como desejo Onde o respeito é muitas vezes esquecido Onde o lema é Cada um trate de si Você acredita que infelizmente As pessoas não se acreditam mais Quando alguém diz que não precisa de ajuda Cuidado com esse alguém Porque ele não ajuda a ninguém Se você ajudar um Este se transformará em muitos E muitos serão os benefícios que sua consciência irá ganhar Vamos amar Acreditar nas pessoas Se você tem um pedaço grande E não usa todo Dê um pouco a quem precisa Vamos acabar com as mentiras Ninguém sabe de todas as verdades Porque ninguém conhece todos os caminhos da vida Vamos procurar conhecê-los Sorria Cante Ame 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto